Um foragido da justiça foi capturado nessa sexta-feira pela polícia. Ele estava lá no bairro Nova Mossoró. A prisão de Victor Hugo Alves da Costa aconteceu no início da tarde de hoje no bairro Nova Mossoró. Os policiais da Força Tática receberam uma informação sobre um homem que estaria lá naquele bairro e que seria foragido da justiça. O Victor Hugo foi abordado pela equipe enquanto trabalhava em uma construção. Pedreiro foi levado para a delegacia de roubos e furtos, onde foi constatado que havia esse mandado de prisão em aberto, já com sentença condenatória em seu desfavor. O Victor Hugo foi preso nas antigas por crime de roubo, passou um tempo na prisão, ficou em liberdade condicional e só agora saiu a condenação dele. A justiça analisou o processo que foi encaminhado pela Defu e decidiu condená-lo por crime de roubo, artigo 157. Ele disse que não sabia que tinha esse mandado de prisão em aberto, mas aí a polícia militar recebeu essa informação que foi precisa. Após os procedimentos na delegacia de furtos e roubos, o Victor Hugo passou pelo ITEP, foi submetido a exame de corpo de delito e já encaminhado ao sistema prisional, onde vai cumprir a pena, ficará à disposição da justiça.